Um dos assuntos que a gente estuda bastante na mecânica quântica é a lei da coincidência. Pensa assim comigo, já aconteceu com você de você pensar em alguém e aquela pessoa te manda um e-mail? Você pensa em alguém e essa pessoa faz contato com você? Já aconteceu com você de, do nada, ao acaso, aquela pessoa que você precisava dela, que conversar com ela faria toda a diferença na sua vida, no seu projeto, de repente, essa pessoa que faz tempo que não falava com você, ela aparece. Já aconteceu com você de vivenciar situações onde você fala, cara, que coincidência incrível! E depois desse momento, desse fato, milhões de coisas importantes ou interessantes acontecem. Pois bem, seja bem-vindo à quinta aula do nosso curso online, os nove dias do despertar da prosperidade. Quinta aula onde nós vamos buscar despertar a realização interior que nós temos aqui, dentro de nós, e um desejo fortíssimo para o sucesso. Todos nós queremos o sucesso de alguma forma, e não importa o que é sucesso para você. De repente, sucesso para você tem a ver com palco, aplausos, e se isso é importante para você, tudo bem. De repente, sucesso para você é ter uma família feliz, tranquila, confortável. De repente, sucesso para você é morar numa casa no topo da montanha. De repente, sucesso para você é ter tantos clientes quanto o suficiente para te trazer recursos necessários, para te trazer paz, tranquilidade, e se fazer girar. A grande verdade é que, para a gente atingir uma noção clara de sucesso, é necessário que a gente busque, então, a realização interior. Um ser humano que não está realizado interiormente, é um ser humano que está desconectado do desejo do espírito, está desconectado de um desejo mais alto, desconectado da sua missão. E aí, pode ser que isso não aconteça. Se liga nessa aula agora, porque essa aula é um divisor de chaves, é um divisor de mundos. Essa aula é a chave da mudança, essa aula, ela muda tudo. Ou seja, se você chegou até aqui, eu falei um pouquinho disso na aula 4, se você chegou até aqui, você está na metade do projeto, metade desses 9 dias do curso online. O projeto inteiro tem 11 dias, como eu falei na aula inaugural. 9 dias online e 2 dias no seminário. Lembrando, lembrando que é extremamente importante, pode ser que você ainda está chegando agora dentro desses vídeos, pode ser que você esteja assistindo esses vídeos no YouTube e você não está no canal do Telegram. Vai para o canal do Telegram, aqui embaixo tem o link do canal do Telegram, para que você possa estar dentro do grupo, dentro do canal, porque no Telegram é que eu entrego os mind maps, os PDFs, proponho os exercícios, faço as enquetes, você já sabe como é que funciona. E se não comprou ainda, seu seminário, dias 12 e 13 de outubro, corre poucas vagas no preço especial para quem está fazendo esse curso. Lembra, o seminário é 500 e tantos reais, aí vai caindo o lote, segundo lote, 497, se eu não me engano, não lembro ao certo. Cai o segundo, o primeiro lote para 400 e pouco, mas para você que está aqui dentro desse curso, 297 reais. Queridos, é muito importante entendermos que existe uma realização espontânea do desejo. O que é isso? Você tem um desejo. Seu desejo é prosperar. Seu desejo é trazer abundância. Seu desejo é uma vida mais plena, mais feliz. Espontaneamente, o universo vai promover os colapsos necessários, vai promover o destino necessário, a sincronicidade necessária, as coincidências necessárias para que espontaneamente você atinja aquilo que você está atraindo. Eu diria que essa aula de hoje é a aula mais completa que traz os conceitos da lei da atração, os conceitos das leis físicas de como a mecânica quântica funciona. Por quê? Porque nós estamos falando, então, da lei da coincidência. A lei da coincidência diz que um conjunto de coisas, a princípio aleatórias, a princípio descompactadas, ou seja, tem um passo aqui, outro passo aqui, essas coisas acontecem, e elas acontecem em uma sintonia, onde isso cruza com isso, e aí, a partir de uma coincidência, as coisas funcionam. Eu diria que a lei da coincidência diz que eventos improváveis, guarda isso, eventos improváveis de acontecer, simplesmente acontecem. Esse evento não tem muita relação com esse evento, mas dá-se o encontro, e aí, milagres acontecem, positivamente. Porém, tragédias também acontecem. Imagina a situação, triste, mas eu preciso falar isso para você entender, imagina a situação de um carro numa determinada estrada, e aí, naquela curva, vem exatamente o ônibus que acabou de quebrar o freio e o ônibus pega de frente o carro. Coincidência? Sim. Sincronicidade do universo? Sim. Sincrodestino. Guarda essa palavra, porque nós vamos trabalhar essa palavra daqui a pouco. Existe um sincronismo de destino no universo, que faz com que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer, no tempo que tem que acontecer, e aí, algumas delas, ou a maior parte delas, eu e você, podemos interferir nesse processo todo. Então, vamos lá. Se existem coincidências no mundo aí fora, será que eu posso usar as coincidências a meu favor? Será que eu posso utilizar esse mecanismo e essa lei da coincidência para trazer o que eu estou buscando, que é prosperidade e abundância? É mais ou menos assim. Quando eu faço os meus cursos em Serra Negra, aqui no Hotel Fazenda, aqui do lado, nós começamos, por exemplo, numa formação de coaching. Os meus alunos fazem uma formação de coaching e aí eu digo para eles assim, posta uma foto, posta uma chamada que você está fazendo, um curso de coaching, e você vai ver o que acontece e, de repente, você vai ter 10 coaches que você vai fazer pró-bono e depois esses 10 coaches vão te indicar mais 2, mais 3 e as coisas vão acontecer. Essa pessoa posta a foto, algumas pessoas comentam o post dela, segunda-feira, do nada, do nada, entende o do nada? Do nada, ela vai numa padaria e ela vê um cara com uma camisa hashtag sou coach. Ela vai conversar com alguém no médico à tarde e houve uma conversa de alguém falando sobre coaching. Ela vai numa livraria, no shopping à noite e ela vê livros sobre isso. Tá, pode ser filtros, filtros mentais da PNL, mas não é só isso. Existe um campo que foi aberto aonde vários fatores do universo vão começar a mandar sinais. Coincidências. Coincidências são sinais. Sinais vão começar a ser enviados dentro desse processo todo para que você comece a perceber o quanto o universo está te trazendo oportunidades. Campo unificado das possibilidades começa a descer até você e esse campo unificado vai se manifestando em possibilidades de coincidências. Meda, como é que isso funciona? Funciona assim, ó. A lei da coincidência, ela divide em duas partes. Atenção e intenção. Atenção e intenção. Primeira coisa que eu preciso que você desenvolva a partir do momento em que você deseja alguma coisa é ampliar o teu canal de atenção. Ampliar, eu vou usar a PNL agora, ampliar o seu visual, ampliar o seu auditivo, ampliar o seu sinestésico. O nosso corpo, como um scanner, começa a captar os sinais que o universo está me dando a partir da atenção. Eu preciso expandir a atenção. Quando eu expando a minha atenção, eu coloco energia naquilo. Na mecânica quântica, tudo o que nós colocamos energia aumenta. Tudo o que nós colocamos energia expande. Tudo o que eu coloco energia torna-se maior. Então, quando eu estou atento a algo específico que eu estou buscando, eu passo a ver, a ouvir e sentir aquilo que eu estou buscando, eu começo a observar ao meu redor. Ao fato de eu parar e observar, eu coloquei energia. Ao colocar energia, isso expande. Isso resume uma parte da lei da atração, aonde eu acabo atraindo aquilo que eu estou botando foco, óbvio. Eu coloco foco e essas coisas começam a ser atraídas. Agora, o inverso é verdadeiro. Se eu tiro a atenção de algo, esse algo começa a definhar. Tudo na natureza está em constante fluxo de mutação e transformação. Eu já falei isso nas aulas anteriores, principalmente na aula sobre doação, na aula anterior. Nesse momento, então, se eu não colocar energia em algo, esse algo vai definhar. Se eu não colocar energia em uma planta, não jogar água nessa planta, adubo nessa planta, essa planta vai definhar. Vocês já viram aquelas pesquisas do doutor Emoto, que coloca dois vazinhos, faz com as crianças na escola, meus filhos já fizeram isso na escola. Um vazinho você coloca uma sementinha de feijão, outro vazinho a sementinha de feijão. Aí um vazinho você escreve alegria, outro vazinho você escreve tristeza. Naquele vazinho que está escrito alegria, você manda mensagens de alegria para aquele feijão. Você é lindo, você é maravilhoso, eu gosto tanto de você. Você envia energias de amor para aquele feijãozinho. O outro feijãozinho você coloca no outro canto e esquece dele. E de vez em quando você vai lá e ainda aponta o dedo para ele. Julga, critica, fala mal. Você é isso, você é aquilo, eu não gosto de você. Você, você, você. Joga energia ruim para o feijãozinho. Joga energia boa para o feijãozinho. Você já fez esse teste? Isso não é conversa fiada. Isso é a prova concreta da mecânica quântica. O que acontece com esse feijão, como ele cresce, abundante e prospera e esse definha. Medo, mas eu joguei energia nesse. Joguei, mas eu joguei energia negativa. Eu joguei energia positiva. Quando você pega uma nota de dinheiro na mão, que energia você joga? Ai, é tão bom, mas vai durar pouco. Ok, vai durar pouco. Ai, eu gosto tanto disso. Não é pecado. Cheira o dinheiro, abraça o dinheiro, se conecta com o dinheiro. Ai, dinheiro é sujo. Dinheiro é mal. Dinheiro traz dor. Dinheiro traz sofrimento. Ai, eu nem quero tanto dinheiro assim, porque eu nem vou saber lidar com tudo isso. Nossa, Deus me livre se eu tiver muito dinheiro. Imagina, vão ficar todo mundo me assediando e pedindo dinheiro para mim. Você está entendendo? As informações que você tem mandado para o universo e a energia que você tem mandado. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque junto com a atenção existe a intenção. Então, a lei da coincidência, ela vai funcionar a partir dessas duas coisas. A atenção que eu dou em algo e a intenção que eu coloco. Se eu colocar uma intenção positiva, essa atenção que eu já dei vai aumentar aquilo positivamente. Se eu colocar uma intenção negativa, aquilo vai trazer uma energia negativa. E aí, queridos, é nesse momento que eu começo a perceber que a intenção é a chave desse processo de transformação. Se eu coloco medo na minha prosperidade, eu estou enviando medo para a minha prosperidade. Eu vou bloquear a minha prosperidade, eu vou bloquear a minha abundância, porque o medo não deixa eu desenvolver isso. Porque tem algo dentro de mim que eu ainda não curei, que eu não estou bem, que eu não estou seguro. Óbvio que essa prosperidade não vai vir. O universo é sábio, o universo é inteligente. Essas leis cósmicas regem e comandam o nosso universo pela inteligência que tem por trás de tudo isso. Atenção e intenção. A atenção ativa o campo da energia. A intenção ativa o campo da informação. Eu vou repetir. Amanhã vai no PDF para você, no Mind Map, que você já está acostumado a receber no grupo do Telegram. A atenção ativa o campo de energia. Então, eu boto a atenção, a energia começa a expandir naquilo. Quando eu coloco intenção, a minha forma pensamento capta com a forma pensamento que está no universo, jogo essa intenção, essa intenção traz a informação necessária, e aí, além do campo de energia, eu coloco a informação do que eu quero. E a partir do momento que eu coloco a informação do que eu quero, isso tudo causa a transformação. Portanto, a atenção ativa o campo de energia. A intenção ativa o campo de informação. E essas duas coisas somadas me traz a transformação. Sinais. Sinais do universo. Eu gosto de dar um exemplo que eu aprendi quando eu estava, há dois anos atrás, pela primeira vez, no Peru, no Vale Sagrado, no Machu Picchu. Todos os anos eu levo 15, 20 alunos, junto com a Lady, minha amiga Josi, também. Nós vamos para Machu Picchu, no Peru. Nós vamos para Cusco, para o Vale Sagrado, para algumas cidades onde nós realizamos uma viagem espiritual lindíssima, lindíssima. Se liga, a próxima viagem é em junho, dias 9 a 20 de junho de 2020 agora. Só que agora, em 2019, a gente já começa a abrir as inscrições. E quando eu entrei pela primeira vez no Machu Picchu, e senti toda aquela energia, aquele lugar mágico que conecta com a minha ancestralidade, uma vida anterior minha foi lá, eu tenho tatuado no braço toda a história relacionada ao xamanismo andino que eu sou iniciado, a Machu Picchu, e assim vai. Chegando lá no Machu Picchu, conforme a gente vai caminhando, existem umas placas. Umas placas de madeira. Essas placas de madeira indicam, ó, cuidado ali, porque ali tem uma ribanceira, cuidado aqui, não vira aqui, sobe ali, desce aqui, não toca nessa pedra, essa pedra é muito antiga, coloca nisso, nisso. Então tem várias placas de avisos. E no meio dessas placas, existem outras placas espalhadas pelo parque, escrito assim, atenção aos sinais. Eu vi isso pela primeira vez e falei assim, ok, é uma placa para reforçar outra placa. Atenção aos sinais que é para reforçar o sinal. A Lady olhou para mim e falou assim, não, querido. Atenção aos sinais do universo. O universo está te trazendo sinais. E obviamente que dentro da cidade sagrada de Machu Picchu, que era uma escola para ensinar espiritualidade para o povo inca, ali está repleto de sinais do universo. Sabe por que eu estou falando isso? Quando você anda por aí, como é que você está? Você está dentro de você? Você está fora de você? Ou você está presente? O estado de presença faz com que a gente vá para o futuro, perca a conexão e mergulha numa profunda ansiedade. A falta de estado de presença faz com que a gente vá para o passado, entra uma neurose de reclamação e a gente não está habitando o próprio corpo no presente. Quando você está no momento presente, você ouve esse silêncio. Você ouve não só o seu silêncio interior, mas o silêncio exterior. E é nesse silêncio que você começa a ficar alerta. Lei da coincidência. Alerta, atenção e intenção. É nesse silêncio interior, que atualmente não está produzindo nada, você está presente, que você começa a ficar então alerta aos sinais que o universo pode te trazer. E a partir do momento que você está alerta aos sinais, um evento que parece não ter nada a ver com nada, porque é um evento desconectado, a princípio, é um evento totalmente conectado ao que você abriu no campo de atenção e o que você está colocando no campo de intenção. Portanto, as coincidências estão aí para te dar sinais do tipo, continua, está no caminho certo, pausa, calma, ainda não é hora, opa, segue o fluxo, se conecta a essa vibração e assim vai. Portanto, Meda, eu posso alimentar as coincidências? Sim. Você pode trazer o seu campo de atenção e começar a perceber que quando surgir uma coincidência, você fala, putz, isso é uma coincidência. Coloca atenção nela. Fecha seus olhos e vasculha essa atenção. Eu diria que essas coincidências são pistas, como eu disse agora há pouco, vontades do universo. Pistas de vontades do universo que o universo está te dando e que a coisa vai funcionar. Quer ver que coisa legal? As pessoas vão fazer formação de PNL sistêmica comigo, de hipnose lexoniana, para se transformar em terapeutas, terapeutas holísticos, terapeutas programadores, neurolinguísticos, e aí começam a atender as pessoas no mercado, e aí eles falam assim, puta, Meda, que coincidência, mas parece que as pessoas que eu estou atendendo na terapia, no coaching, ou na PNL, têm os mesmos problemas que o meu. Cara, é muita coincidência. Eu olho bem para a cara do amado, da amada e falo, coincidência. Será que o universo não está trazendo para você pistas, segredos, vontades, sincronicidade, para você perceber, querido, que esse problema que você está curando a pessoa é o problema que você tem que curar em você? Porque nós temos uma premissa, segundo Jung, que o terapeuta vai até onde ele curou ele mesmo. Por isso que Freud fez os estudos em cima dele, Jung fez os estudos em cima dele. Eu, como estudante psicanalista, nesse momento eu faço os estudos em cima de mim. E eu bugo, eu caio em buracos, eu perco voz, eu fico doente, acontece um monte de coisas para eu entender quais são os sinais que o universo está me dando a respeito do meu processo. Enquanto eu não olhei profundamente para o meu problema financeiro, porque eu quebrei sete vezes eu e a Josi, enquanto eu não curei de verdade essa questão de antiprosperidade que eu e a Josi tinha, enquanto eu não fiz constelação sistêmica familiar, enquanto eu não mergulhei dentro da PNL sistêmica e entendi meus traumas, não projetei estratégias de coaching, não me entendi através do niagrama. Enquanto eu não olhei tudo isso, óbvio que a coisa não funcionava, porque eu precisava entender tudo isso dentro de mim. E o universo dando mão de pistas, e aí o cabeção aqui, numa visão só cartesiana, não acreditando nessa mecânica quântica toda, ignorava esse monte de pistas. É um negócio meio maluco, né? Mas é um negócio para a gente aprender. Eu saía de um carnê, de um boleto, de 48 parcelas para pagar, terminava aquilo, e aí no meio do caminho atrasava para pagar, sujava o nome, sujava, ficava com o nome sujo no SCPC, Serasa, isso já aconteceu comigo e provavelmente com muitos de vocês. E aí, tempo depois, eu recuperava aquela energia, pagava, pagava aquele boleto, de repente não existia mais o boleto, de repente eu estava livre, com crédito, com nome limpo. Ah, em dois dias eu fazia um monte de dívida. Um monte de dívida. Comprava outro carro, comprava isso, comprava aquilo, me ferrava tudo de novo. O universo está me mostrando que enquanto eu não aprender a lição, a lição será repetida diversas vezes até que eu aprenda a lição de uma forma profunda. Olha para você, queridos, e perceba que aprendizados você pode tirar a partir dessas coincidências que vão acontecendo na sua vida, coisas que se repetem. Se elas se repetem, o universo está te mostrando alguma coisa. Se repete é porque você tem que trabalhar isso. Faça perguntas para você mergulhar nessa criatividade nova e espontânea. Está fazendo sentido? Pois é. Nós vamos entrar agora em um dos assuntos principais do nosso curso inteiro para buscar essa atração da prosperidade e entender o que a gente tem que quebrar para trazer abundância. Eu estou falando de uma palavra bonita, diferente, chamada sincrodestino. Um neologismo. Sincronicidade somada com destino. Entende que nós somos uma parte perto de um todo. Nós somos pequenos, perto de algo maior. Nós precisamos sentir e perceber a sincronia do universo. O universo, ele é sincrônico. O universo traz para nós informações. Eu não posso imaginar que um grãozinho de areia no centro do centro do oceano é simplesmente um grãozinho de areia. Quando esse grãozinho de areia desiste de lutar contra tudo que está ao redor dele, ele entra em sintonia com outros grãozinhos de areia e como um fluxo, como uma dança, ele deixa que as águas do mar vão levando esse grãozinho de areia junto com outros grãozinhos de areia. É como se isso trouxesse o direcionamento. É como se isso trouxesse o balanço energético do que tem que acontecer. Existe o que nós chamamos de inteligência não local. Existe uma inteligência que não está atrelada a esse grãozinho de areia. Porque ele é muito pequeno perto do todo. Mas existe uma inteligência maior, uma inteligência cósmica, uma inteligência suprema, aonde energeticamente a lua, que influencia na maré desse mar, que influencia nessa água, que movimenta esse grãozinho de areia e esse grãozinho de areia entra em sintonia, entra em sincronismo para um destino fim. E quando você vê os pássaros no céu, aqui em casa tem vários, soltos, claro, quando você vê os pássaros no céu e você vê três, quatro, cinco, dez pássaros e eles estão voando juntos. Eles fazem uma curva todas juntas, eles mergulham junto, eles abrem juntos, eles viajam juntos. Eles combinam entre isso? Energia. Campo morfo energético. Se você for no YouTube, você vai pesquisar campos morfo energéticos e você vai entender o movimento que os pássaros acabam executando dentro desse sistema todo. Procura campos morfo energéticos YouTube, pássaros, desculpa, procura no YouTube campos morfo energéticos os pássaros, você vai entender esse movimento dos pássaros. Às vezes, dois pássaros vêm, faz o movimento e vai. E eles vão trazendo essa informação. Portanto, funciona mais ou menos assim. Você sozinho não vai conseguir cumprir tudo o que você deseja. Você sozinho não vai conseguir enxergar tudo o que precisa. Você sozinho, talvez, não vai, porque nós somos muito pequenos perto do todo. Mas nós somos o todo. Então, muitos de nós queremos saber qual é o próximo passo? Qual é o próximo movimento? O que eu devo fazer agora? E aí, queridos, seja um grãozinho de areia atento aos sinais. E se todos os grãozinhos de areia começarem a dar sinais, vai. Quando eu coloco atenção e intenção, eu começo a perceber os sinais do universo e aí os sinais vão colapsar matéria condensada, o não manifesto em manifesto, o que não está manifestado ainda em algo que será ou é e vai ser manifestado e aí eu começo a me unir. E aí, não é apenas uma simples coincidência você estar aqui agora me ouvindo. Não é uma simples coincidência você ir para o meu curso, vir para o meu curso aqui em Serra Negra e encontrar um monte de pessoas com o mesmo desafio que o seu. Sincrodestino. Está entendendo isso? Não é coincidência que alguém te colocou no canal do Telegram para você estar comigo aqui agora assistindo isso. Não, existe uma sincronicidade conectada a um destino que é o desejo do teu espírito que você está pedindo, o universo está te dando sinal e você não está vendo. Ou que bom que você está enxergando. Então, é estar aberto para tudo isso e enxergar que as coincidências nos dão esse caminho de evolução. Atenção, intenção, e aí eu me coloco à disposição do universo e ofereço para o universo. Estou aberto ao próximo movimento. E aí, sinais vão aparecer e a coisa vai funcionar. Assiste o filme A Profecia Celestina antigo, conta uma história no Peru sobre essas questões energéticas, sobre pessoas que estão procurando transcender essa evolução, A Profecia Celestina. E fica muito claro esse conceito de você observar os sinais do universo e os sinais do universo sempre vai revelar o próximo passo. Olha que lindo, para você entender onde eu quero chegar agora na finalização desse curso. Desde o começo da nossa jornada, eu e a Josi, quando nós montamos a nossa empresa, por vários motivos, a gente tem o beija-flor como um animal de poder que nos traz uma conexão no centro do centro do nosso coração. O beija-flor não é só apenas o logo da nossa empresa, mas por algum motivo a energia do beija-flor tanto em processos meus como em processos da Josi, o beija-flor vem para a gente e em sonhos, em pensamentos, em meditação, em conduções guiadas, o beija-flor vem e traz para a gente essa energia da beleza, essa energia da cura pelo amor. Tanto é que a nossa logo há dois anos atrás foi transmutada de uma logo antiga para uma logo com o beija-flor. aí nós decidimos mudar para a Serra Negra. Colocamos o desejo e declaramos mudar e mudar para uma casa linda, grande, no meio da mata, no topo da montanha, num terreno gigante de 3 mil metros quadrados onde eu pudesse ter o meu jardim, pudesse ter uma área recuada para gravar os meus vídeos, pudesse dar qualidade de vida para minhas três crianças, estar a 15 minutos do meu hotel onde eu faço os cursos no Hotel Fazenda Vale do Sol e não ter que viajar três, quatro horas para a minha cidade de Ribeirão Preto toda vez que eu terminava um curso. Eu estou há oito horas em Serra Negra e só apenas dois anos que eu moro aqui. Eu terminava o curso e fazia essa viagem e voltava todo final de semana. Às vezes cansados, trazia as crianças, as crianças perdiam a aula quinta e sexta, talvez segunda, ou deixava as crianças e não estava legal. Começamos então a declarar para o universo que nós moraríamos em Serra Negra. Fizemos as declarações e começamos a abrir o nosso campo de atenção. Começamos a ficar atento em possibilidade de lugares e casas que a gente gostaria e junto com esse campo de atenção nós colocamos a intenção. E continuamos. Continuamos a nossa jornada, continuamos aqui, continuamos ali. Coincidência. aparece uma amiga, hoje uma grande amiga, uma corretora, uma pessoa toda conectada nesse mundo do autoconhecimento que encontra a gente, a gente encontra ela e ela diz, eu tenho a casa certa para vocês. Oito meses atrás, um casal que morou nessa casa com os filhos se aposentam, os filhos mudam para outra cidade. Oito meses atrás, eles preparam toda essa casa, eles reformam toda essa casa na expectativa de um novo casal assumir a casa deles. Seis meses atrás, eu começo a procurar essa casa. Começo a entender o processo de atenção sincrodestino e intenção. Foram seis meses para encontrar essa casa. Até que o dia, no momento certo, na hora certa, eu e a Josi encontramos essa corretora, há uma conexão que não é uma coincidência. naquele mesmo dia assinamos o contrato, alguns dias depois pegamos a chave e aqui nós estamos e moramos. Essa pessoa, que eu não vou dizer o nome, talvez ela está assistindo o vídeo e alguns conhecem, essa pessoa tinha vários desafios na vida dela. Com muito carinho e respeito, vou tomar cuidado para não expor essa pessoa, mas essa pessoa tinha várias questões ligadas a doenças psicossomáticas. Essa pessoa tinha vários desafios ligadas à relação dela com as pessoas amadas. E essa pessoa tinha uma família, uma irmã, sobrinhos, que precisava muito de ajuda. E essa família inteira veio para os meus cursos. Consegue entender como o universo vai criando os colapsos necessários para as pessoas certas aparecerem na hora certa na nossa vida? E voltando no beija-flor, quando eu entro nessa casa pela primeira vez, a primeira coisa que eu ouço é que tem beija-flor aqui. E eu ouço um, eu ouço outro, eu ouço outro, mudamos para a casa e para todos os lados, o que a gente mais vê nessa casa é beija-flor. Tanto é que a gente batizou essa casa de recanto beija-flor. Tem uma placa na entrada da nossa casa que talvez você já viu aqui em algum canto onde eu coloco recanto beija-flor família Meda. E às vezes, queridos, às vezes eu estou aqui andando pelo meu jardim e eu preciso de alguma resposta, eu faço a pergunta e imediatamente eu ouço o beija-flor. Toda vez que ele vem, a resposta da minha pergunta é clara e é declarada. Isso fica inédito. Acabamos de voltar então da nossa viagem no Machu Picchu do Peru há alguns meses e lá apareceu o beija-flor para mim e para a Josi na frente, num processo lindo. Meda, por que você está falando dessa história do beija-flor? Por que você está falando das coincidências? Porque eu vou juntar agora duas coisas fundamentais como um exercício de coach para a gente fechar essa nossa aula. Quando eu digo que você precisa trazer a sua atenção e colocar a sua intenção, você vai se conectar num campo maior onde tem informações. Esse campo expandido onde contém essas informações, o nosso querido amigo Jung Jung chamou isso de inconsciente coletivo. Jung descobre que todos nós temos dentro de nós uma conexão com algo maior que nos conecta a uma informação suprema no universo chamado inconsciente coletivo aonde toda a consciência dos seres humanos a partir da existência dos seres humanos nesse planeta, nesse cosmo em todas as dimensões visitaram, se conectaram em modelos arquetípicos, arquétipos. Então existe nesse inconsciente coletivo arquétipos. Medo, o que são arquétipos? Figuras míticas, mitos. O mito do herói, aquele arquétipo do herói que ele vai lá e ele desbrava, ele passa por desafios e ele quebra as barreiras e faz a coisa acontecer. O arquétipo da mãe, aquela mãe cuidadora, o arquétipo da guerreira, o arquétipo do beija-flor, o arquétipo dos animais de poder, o arquétipo de Jesus Cristo, o arquétipo de um rei da mitologia, um deus grego, não importa. Ao longo dos anos, arquétipos existem no inconsciente coletivo onde eu e você, seres humanos, acessamos esses arquétipos para buscar a realização interior. Volto ao começo da aula agora. Realização interior. Desejo de alma. Portanto, eu junto aqui agora um profundo conceito e nós vamos para a prática de coaching mais incrível da tua vida. Se liga. Essa aula é um pouquinho longa e está tudo bem. Eu junto desejos com arquétipos. E entendo que todos nós temos uma jornada de alma para fazer. Entendo que todos nós temos uma missão de alma para fazer e para cumprir. Todos nós podemos acessar as nossas próprias histórias, nos conectar à nossa missão com algo que nós construímos e a partir disso nós podemos usar esses arquétipos dos deuses, das deusas, dos heróis, das heroínas como desejos e intenções do coletivo. É areia que se conecta com o outro grão de areia, é o pássaro que se conecta com todos os pássaros, é o beijaflor que se conecta comigo. Então, existe um desejo no coletivo, um desejo no todo, essa informação está disponível, lembra? Lembra que a tensão ativa o campo da energia, a intenção ativa o campo da informação. Então, quando eu intenciono um arquétipo, eu posso usar aquela figura arquetípica como, que comportamentos esse cara tem? Que modelos o arquétipo de um guerreiro tem? Será que nesse momento da minha vida eu não estou precisando acessar um arquétipo de um guerreiro para botar mais força, mais empenho na minha vida? Será que nesse momento eu não tenho que acessar um arquétipo de um visionário, aquele que olha lá na frente? Será que nesse momento eu não tenho que acessar um arquétipo de um monge budista em meditação e ficar no silêncio? Então, essas informações estão aí. Jung descobriu que existem informações no inconsciente coletivo que eu posso me conectar a essas informações, buscar essas informações para fazer o trabalho. Mas, Merda, como é que eu vou fazer isso? Então, se liga, papel e caneta e vamos para o exercício de coaching. O exercício de coaching chama-se Descubra os seus arquétipos. O que você vai fazer? Primeira fase do seu trabalho. Você vai pegar um papel e caneta e você vai fazer uma lista corrida sem pesquisar nada por enquanto dos arquétipos que vêm na tua cabeça. Medo, mas não sei se eu sei o que é arquétipo. Pode ser os exemplos que eu te dei aqui agora ou pode ser figuras arquetípicas que você conhece. Um arquétipo pode ser um personagem, um arquétipo pode ser uma classificação de uma pessoa, um arquétipo pode ser um tipo de pessoa, um arquétipo pode ser Jesus Cristo, um arquétipo pode ser César o Grande, um arquétipo pode ser Buda, um arquétipo pode ser o guerreiro indígena, um arquétipo pode ser o curador, um arquétipo pode ser alguém que representa um padrão de comportamento. Deixa vir a lista. Não é à toa que vai vir nomes para você. Depois que vem esses nomes, aí você vai fazer o seguinte, você vai para a internet, você vai para o Google e vai pesquisar figuras míticas de mito ou figuras arquetípicas. E aí vai abrir um monte de coisas para você. Coincidência? Não. Você vai começar a ver deuses, deusas, mitos, heróis, mestres, guias. Anota o nome daquelas figuras míticas ou arquétipos que te chamaram a atenção. Não anota todos, não. Alguns você vai olhar e falar nossa, esse eu gostei. Não sei por que eu gostei. Anota. É essa a ideia. Você não tem que validar muito e pensar muito, não. Simplesmente pega e anota. Anota o nome daquela figura mítica. Vai fazer uma lista aí. Cinco, dez, quinze nomes. O que você vai fazer? Continuar o seu trabalho. Você vai agora escolher desses, aqueles que mais te chamam a atenção. De repente, dois ou três, cinco. Escolhe aqueles mitos ou aqueles arquétipos que mais te chamam a atenção. E aí você vai começar a pesquisar profundo esses mitos e esses arquétipos. Pesquisa a história deles. Talvez alguns existiram, outros não. Pesquisa fotos desses mitos, desses arquétipos. Momentos da história deles e você começa a pesquisar, 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 pesquisar. Na hora que você começar a pesquisar, você vai chegar em algumas conclusões. E aqui está a grande sacada do exercício. Você vai chegar a algumas conclusões de quais são os possíveis comportamentos. Anota a palavra. Comportamentos. Quais são os possíveis comportamentos que esse arquétipo traz? Anota. Esse cara se comporta assim, ele mais isso, ele mais aquilo, comportamento, comportamento, comportamento. Quais são as possíveis atitudes desse arquétipo? Quais são as possíveis ações desse arquétipo? Comportamento, atitudes e ações. E aí já caiu a ficha para você, eu tenho certeza. Esses comportamentos, essas ações, essas atitudes, é o que você exatamente precisa para hoje entrar nesse campo unificado das possibilidades infinitas. Para você acessar esse inconsciente coletivo e começar a colocar atenção. Entende que o exercício do arquétipo está te colocando atenção e ao mesmo tempo intenção. Eu coloco atenção para pesquisar esses arquétipos e coloco a intenção porque eu quero ser assim. Modelagem de sucesso. Esse é o tema da aula de hoje. Realização interior e modelagem de sucesso. Não para por aí não, continua. Escreve, anota o que esses arquétipos traz para o teu coração. Por que eles estão mexendo com a sua emoção? Assista filmes, fotos, mergulha nisso. Você não vai fazer esse exercício de um dia para o outro. Vai entrar aula 6, 7, esses exercícios dos arquétipos vão continuar. O que eles inspiram em você? Anota isso. Que inspiração esse arquétipo me traz? Qual é a inspiração que ele me traz? E aí, no seu silêncio, você se conecta a essa imagem arquetípica e pede, por favor, que essa conexão se manifeste em mim. Que esse arquétipo se manifeste em mim. pode ser que seu arquétipo seja seus guias, seus mentores. Eu me conecto a São Germão, eu me conecto a São Miguel Arcanjo, já falei isso nos nove dias do despertar da missão. Eu me conecto ao beija-flor. Tem momentos que eu me conecto à energia do guerreiro para fazer a coisa acontecer. Tem momentos que eu me conecto ao silêncio e eu vou me conectando a essas energias para trazer tudo isso para mim de uma forma mega profunda. portanto, queridos, na próxima aula, amanhã, nós vamos conectar esse conceito dos arquétipos, essa realização interior e, obviamente, essa energia do sucesso que está te trazendo prosperidade e abundância, nós vamos conectar isso com uma força vital que nós temos dentro de nós, um propósito vital, um propósito de alma, a fonte essencial onde se origina tudo. E nós vamos continuar dentro dessa mecânica quântica. Lembre-se, lembre-se de entrar dentro do grupo do Telegram, deve-se de participar das enquetes. Ainda dá tempo, sempre dá tempo de colocar pessoas novas no grupo, as pessoas voltam e assistem os vídeos anteriores. Espero verdadeiramente que esses arquétipos conectem você na sua prosperidade e naquilo que você busca. Te vejo na próxima aula. Tchau!